Amor de Mãe, a nova novela das nove da Rede Globo. Como eu já tinha falado naquele vídeo sobre A Dona do Pedaço, né, pra você entender o final da novela, eu tinha falado lá que as novelas agora vão ter a tendência de ter um ar mais cinematográfico, mais de cinema. E assistindo o primeiro capítulo de Amor de Mãe, a gente consegue ver claramente aquela fotografia de cinema, como eu tinha falado, e que agora é uma tendência das novelas também. Quem assistiu o primeiro capítulo já conseguiu perceber algumas diferenças sobre personagens, ações, que a gente não tá acostumado muito a ver em novelas. Uma delas é que as protagonistas são três mulheres. São poucas as novelas que são três mulheres a protagonista, né? Acho que uma que eu lembro é Cheias de Charme, que foi muito boa, que eram três, quatro protagonistas mulheres. Uma outra coisa muito interessante é que não tem vilão na novela. Nenhum vilão, né, nenhum personagem foi ali demonstrado o vilão da novela. E também eu li algumas reportagens da Manuela Dias, que é a autora, né, o Vila Marim, que é o diretor. Eles falaram que não tem um vilão. Uma novela que não tem um vilão. Você deve estar pensando, estranho, como é que vai acontecer uma história de uma novela, que são seis, oito meses, sem um vilão. E foi isso que eles falaram, que não vai ter vilão, e sim circunstâncias do dia a dia. E essa novela parece que tá fugindo bastante dos clichês, né? Da mocinha que precisa achar o par dela, precisa lutar por ele. Ou daquele vilão, né, que já fala que é o vilão, já começa a bolar os planos sobre o protagonista, que quer pegar o protagonista e blá blá blá, aquelas guerras entre um personagem e outro. Ou aquele que já tem aquela ambição, que já quer roubar as coisas de um outro personagem, assim. A gente não conseguiu ver muito essas coisas. É uma coisa que a gente para e pensa, caracas, não tem esses clichês. Por mais que a gente goste, né, desses clichês de vez em quando, não conseguimos ver, nesse primeiro capítulo, esse tipo de ações. Essa novela aí, eles estão fazendo um pouco diferente pra tentar fugir das mesmas ações e tentar montar uma coisa diferente, uma coisa nova. Quero destacar aqui também aquela brilhante cena que o personagem do Juliano Cazarré, ele anda na rua a pé e os carros estão todos parados ali no farol, né? Ele fala até que teve um motoqueiro caiu. E a câmera passa em plano sequência. Por um bom tempo, a câmera não corta. É a mesma cena, sem cortar. Então ele vai andando. Se eu não me engano, ele encontra a personagem da Stavis e aí depois ele vai pra aquele beco lá que ele começa a bater no cara. Muito legal isso. Kili provavelmente, né, não conhece até aí essas duas personagens. E essas duas personagens estavam na mesma cena, ele interagiu com elas e tudo isso foi um ar muito cinematográfico. Além do plano sequência, também a fotografia e a iluminação dessa cena e da novela até agora, nesse primeiro capítulo, como a gente consegue ver. Como eu disse, a autora é a Manuela Dias, que também ela escreveu a minissérie Justiça, de 2016. No elenco, além de Adriana Esteves, que é, né, todo mundo conhece muito bem ela pela Carminha, de Avenida Brasil. Inferno! Inferno! Tem a Thaís Araújo, que também fez cheias de charme. Tem a Regina Cazé, que quase 20 anos depois ela volta a fazer novela. Coisa muito legal. Além das três protagonistas, que acabei de falar, tem a Isis Valverde, Chai Suede, que fez o Erasmo Carlos no filme da vida do Erasmo Carlos, o Murilo Benício, né, que é o Tufão, o Victor Valentim de Tititi, o Vladimir Blitia, que é o Bingo, ele também estava na última novela anterior da Dona do Pedaço. Tem também o Juliano Cazarré, que eu acabei de falar dessa cena em plano sequência. A Vera Holtz, e também tem muitos outros personagens, muitos atores que você também conhece, e outros novos que estão entrando. Muito bacana quando entra ator novo também. Essa novela promete ser um grande sucesso, não é à toa também que ela é uma novela das nove, que tem um horário nobre. A expectativa está muito alta em relação a ela, então que eles consigam aí fazer um trabalho muito bem feito, que eles consigam trazer todas as experiências que eles querem trazer para a novela. E tomara que aconteça as coisas também que o público quer ver, né, que não seja muito assim que nem o final da Dona do Pedaço, que o pessoal não curtiu tanto. Para quem não viu o vídeo do final da Dona do Pedaço, está aqui em cima, você pode assistir ele, que está muito legal. Então eu espero que essa novela vai ser muito boa, além do elenco, né, e a história que ela está prometendo a ser. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você for novo, já deixa o like e ativa o sininho para não perder nada. Valeu! E aí 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 Obrigado.